A Boa Palavra de Deus Ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá Vamos à nossa lição? Vamos orar? Deus te damos graças, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações Que esse tempo seja um tempo totalmente dedicado ao aprendizado da Tua Palavra Ao entendimento da Tua vontade para nossas vidas Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém E nós seguimos estudando o tema Os Ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção O título da lição de hoje Parábolas e Milagres A parábola do semeador Marcos capítulo 4, verso 1 E outra vez começou a ensinar junto do mar E ajuntou-se a ele grande multidão De sorte que ele entrou e assentou-se num barco Sobre o mar E toda a multidão estava em terra junto do mar Bom, este é o cenário inicial daquele momento Era tanta gente que vinha até Jesus para ouvir os seus ensinos Que foi necessário que Jesus entrasse em um barco E então se afastasse um pouco da margem para que todos pudessem ouvi-lo Jesus usava parábolas como forma de ensino Parábolas eram ensinamentos aplicados diretamente à realidade daqueles ouvintes Em forma de histórias De modo a facilitar o aprendizado de assuntos mais complexos Leia os versos 11 e 12 E ele disse-lhes A voz é dado saber os mistérios do reino de Deus Mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas Para que vendo vejam e não percebam E ouvindo ouçam e não entendam Para que não se convertam E lhes sejam perdoados os pecados É fato que os que não tinham o coração aberto a Jesus Sendo arrogantes e presunçosos Não alcançariam a compreensão dos ensinamentos Ainda que estivessem sendo apresentados De uma maneira didática facilitada Entrando então nas parábolas aqui Sobre a parábola do semeador Jesus apresenta a palavra de Deus E os seus efeitos sobre o homem Ele vai mostrar então as diferentes situações Com que as pessoas reagem A palavra de Deus Marcos capítulo 4, verso 3 Eis que saiu o semeador a semear Verso 14 O que semeia, semeia a palavra Bom, o semeador saiu a semear indistintamente Ele simplesmente semeia Sem distinção A semente é a mesma Em segundo verso 14 A semente é a palavra de Deus A primeira carta de Paulo Timóteo Capítulo 2, versos 3 e 4 Diz assim Porque isto é bom e agradável Diante de Deus, nosso Salvador Que quer que todos os homens se salvem E venham ao conhecimento da verdade Então, a palavra de Deus Deve ser pregada a todos A questão é o coração Que ela encontra Que pode ser terreno fértil ou não Mas quanto a semente Algumas caem à beira do caminho E são comidas pelas aves do céu Outras caem entre pedregais Onde não há profundidade E mesmo nascendo Secam-se ao sol Por não terem raízes profundas Outras vão cair entre espinhos E são sufocadas E outras caem em boa terra Diz assim o verso 20 Do capítulo 4 de Marcos Estes são os que foram semeados Em boa terra Os que ouvem a palavra E a recebem E dão fruto Um trinta Outro sessenta E outro cem O ensinamento principal Então Desta parábola É que devemos manter O nosso coração Como terra fértil Para que possamos produzir Frutos Que glorifiquem A Deus Ensino para a vida Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versos de 21 a 34 Nesse trecho aqui Nós vamos ver Cinco ensinamentos distintos Porém todos relacionados Com a parábola do semeador Primeiro A candeia Verso 21 E disse-lhes Vem por ventura A candeia Para se meter Debaixo do alqueire Ou debaixo da cama Não vem antes Para se colocar No velador A candeia Ou lâmpada Ela tem a função De iluminar Ela existe Para iluminar E não deve portanto Ficar em local Inadequado A vida daqueles Que recebem A boa semente E servem Ao Senhor Deve ser Inteiramente Voltada A fazer diferença No ambiente Em que estiver inserido Segundo ensino Verso 22 Porque não há nada Encoberto Que não haja De ser manifesto E nada Se faz Para ficar Oculto Mas para ser Descoberto Ainda que algo Que façamos Possa ficar Oculto Por algum tempo Não há de ficar Oculto O tempo todo Pois o juízo divino Trará Todas as coisas Exatona Outro ensino Sobre os que Não ouvem Verso 23 Se alguém Tem ouvidos Para ouvir Ouça Há pessoas Que podem Até estar Ao alcance Da mensagem Tendo como Ouvi-la Sim Mas não Estão dando Essas pessoas Atenção A mensagem Isso é uma Demonstração Do coração Embrutecido Essas pessoas Estão Insensíveis Outro ensinamento No verso 24 E disse-lhes Atendei Ao que Ides Ouvir Com a medida Que medirdes Vos medirão A voz E ser-vos Ainda acrescentada A voz Que ouvis Nós Somos os primeiros A colher O que semeamos Por isso Com a medida Que medirmos Seremos medidos Devemos ter Muito cuidado Então Com o que semeamos Verso 25 Porque ao que Tem Ser-lhe-á dado E ao que Não tem Até o que Tem Lhe será tirado Tudo o que Temos Foi dado A nós Pela graça De Deus Sendo assim Todos os frutos Da vida Cristã Santificação Conhecimento Maturidade Sabedoria Crescimento Serão Acrescidos Pelo Senhor Jesus ensina Sobre a importância Do processo Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versos de 26 A 29 Vamos fazer Essa leitura O reino de Deus É assim Como se um homem Lançasse a semente A terra E dormisse E se levantasse De noite Ou de dia E a semente Brotasse E crescesse Não sabendo ele como Porque a terra Por si mesmo Frutifica Primeiro a erva Depois a espiga Por último O grão cheio Na espiga E quando já O fruto se mostra Mete-se logo A foice Porque está Chegada A ceifa Falando ainda Sobre a parábola Do semeador Jesus aqui Ele está ensinando Sobre a importância Das etapas Ou processos Que o homem Deve passar Assim como a semente Ela passa por um processo Com etapas Até se tornar Uma espiga Assim é a vida Do homem Para uma boa colheita É necessário O tempo Irmãos Assim também é A nossa vida Nós não podemos Pular etapas É necessário Sabermos esperar O tempo Das coisas Para termos Então Uma boa colheita Por exemplo Um relacionamento Há uma etapa Chamada Namoro Há a etapa Do noivado Há a etapa Do casamento Outro exemplo Que eu posso citar Uma boa colocação Profissional Há a fase Dos estudos Há a fase Dos estágios Até uma efetiva Contratação Assim também é Na nossa vida cristã Nós não podemos Pular fases Devemos estar Em um constante Crescimento Rumo a maturidade Espiritual Aqui na parábola Jesus está nos ensinando Que toda colheita É fruto De um trabalho De semeadura Da ação Milagrosa De Deus Pois é Ele Quem dá vida A semente É Ele Quem faz Todas as coisas Acontecerem Na nossa vida Do processo Pois como já disse Nós não podemos Pular etapas E também Do tempo Que é primordial Pois tudo Tem o seu tempo Certo Eclesiastes Capítulo 3 Verso 1 Para tudo Há uma ocasião E um tempo Para cada propósito Debaixo do céu Jesus ensina Sobre o reino De Deus Evangelho de Marcos Capítulo 4 Versos de 30 A 34 Eu leio os versos De 30 A 32 E dizia A que assemelharemos O reino de Deus Ou com que parábola O representaremos É com o grão de mostarda Que quando se semeia na terra É a menor de todas as sementes Que há na terra Mas tendo sido semeado Cresce E faz-se a maior de todas As hortaliças E cria grandes ramos De tal maneira Que as aves do céu Podem alinhar-se Debaixo da sua sombra A mostarda Era uma pequena semente Que tornava-se Um grande arbusto De cerca de 2 metros Jesus está falando Sobre o reino de Deus Ressaltando que Nenhum pequeno começo Pode ser desprezado Esse ensinamento Ele pode E deve ser aplicado A igreja de Cristo Que começa Como uma pequena semente Mas que com o tempo Tem o seu crescimento Tornando-se Uma grande árvore Frondosa Em suma Nenhum pequeno começo Deve ser desprezado Jesus nos ensina O que fazer Nas tempestades Marcos capítulo 4 Versos de 35 41 Bom Em vários momentos Das nossas vidas Nós enfrentaremos Tempestades E nesse trecho Jesus nos ensina Algumas lições Primeiro Os planos de Deus Verso 35 Naquele dia Já sendo tarde Diz-lhes Passemos Para o outro lado Foi de Jesus O comando Para passar Para o outro lado Muitas vezes As tempestades Vão fazer parte Do plano de Deus Para nossas vidas Mas se Jesus Disse para ir Para passar Para o outro lado Nada há de impedir Os seus planos Evangelho de João Capítulo 42 Verso 2 Sei que podes fazer Todas as coisas Nenhum dos seus planos Pode ser frustrado Bom Outra edição aqui A presença Verso 38 Ele estava Ele estava na popa Dormindo sobre Uma almofada E despertaram-no Dizendo Mestre Não se te dá Que pereçamos Jesus Estava no barco Isso é motivo De tranquilidade Muitas vezes As tempestades Elas ofuscam A visão De modo que Não enxergamos A presença De Jesus Romanos capítulo 8 Verso 31 Que diremos Pois A estas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Outra edição A tranquilidade Ainda no verso 38 Nós vemos que Jesus dormia Tranquilamente Mesmo os marinheiros Mais experientes Estavam com medo Da tempestade Mas Jesus Ele tem A paz Que é a capacidade De ter tranquilidade Em meio A tempestade Evangelho de João Capítulo 14 Verso 27 Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vou lá dou Como o mundo A dar Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Mais uma lição O poder Marcos 4 Verso 39 E ele despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te E aquieta-te E o vento Se aquietou E houve grande bonança Mesmo em meio As tempestades da vida Nós não podemos esquecer Que Jesus Tem todo o poder Nos céus E na terra Portanto Ele pode acalmar A tempestade Que nos causa medo Jesus ensina Por meio De uma libertação Evangelho de Marcos Capítulo 5 Versos de 1 a 20 Eu recomendo Que essa leitura Seja feita Na íntegra Pois Eu farei apenas Alguns comentários Sobre o trecho Ao chegar então Do outro lado Do mar da Galileia Jesus encontra Um homem Demoniado Que vivia Uma vida Deplorável O texto diz Que ele andava nu Que ele era violento E vivia em um cemitério Aquele homem Não tinha dignidade alguma Jesus opera então Um milagre Expulsando os demônios E restaurando a dignidade Daquela vida Marcos 5 Verso 15 Porém Mesmo tendo feito Um grande bem Jesus é convidado A retirar-se Daquela região Pois Os espíritos Imundos Eles entram Em uma manada De porcos E se jogam De um abismo De modo que Morrem afogados Causando um desconforto Naqueles criadores Dos porcos Que priorizavam A questão econômica Muito mais Do que a restauração Daquela vida O verso 13 Diz o seguinte E Jesus logo Lhe o permitiu E saindo Aqueles espíritos Imundos Entraram nos porcos E a manada Se precipitou Por um despenhadeiro No mar Eram quase dois mil E se afogaram No mar Versos 16 e 17 Irmãos O ensino de Jesus Para nós É que nós Sempre devemos Priorizar as pessoas E suas necessidades Uma bela lição De fé E superação Evangelho de Marcos Capítulo 5 Versos 21 a 43 Esses próximos versículos Eles vão contar Duas histórias Que estão de certa forma Entrelaçadas Versos de 21 a 23 Tendo Jesus voltado De barco Para outra margem Uma grande multidão Se reuniu Ao seu redor Enquanto ele estava À beira do mar Então chegou ali Um dos dirigentes Da sinagoga Chamado Jairo Vendo Jesus Prostrou-se aos seus pés E lhe implorou Insistentemente Minha filhinha Está morrendo Vem por favor E impõe as mãos Sobre ela Para que seja Curada E viva A primeira história Então é a história De Jairo Um dirigente Da sinagoga Que vai até Jesus Clamar por sua filha Que está doente Jairo era alguém Muito importante E teve que vencer Algumas barreiras Para chegar até Jesus Ele teve que vencer A barreira De quem ele era Pois afinal de contas Ele era de uma classe Alta E teve que ir Até Jesus Reconhecendo então A sua autoridade O seu poder Mas Jairo também Teve que vencer A opinião dos amigos Verso 35 Enquanto Jesus Ainda estava falando Chegaram algumas pessoas Da casa de Jairo O dirigente Da sinagoga Sua filha morreu Disseram eles Não precisa mais Incomodar o mestre Se Jairo Tivesse dado Ouvido Aos outros Ele poderia ter Desanimado De modo que Não teria experimentado O milagre de Jesus Em sua filha Ele também teve Que vencer As circunstâncias Contrárias Pois tudo Dizia claramente Que a sua filha Já estava morta Irmãos A todo tempo O mundo tenta Nos desanimar Dizendo que a morte É certa Que os sonhos Já não fazem sentido Que Deus nos abandonou Mas no tempo certo Quando perseveramos E cremos Jesus opera Grandiosamente E a segunda história Desse trecho É a história Da mulher Que tinha uma Enfermidade Há 12 anos Diz assim Os versos De 25 a 34 Estava ali Certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De uma hemorragia Ela padecia muito Sobre o cuidado De vários médicos E gastara Tudo o que tinha Mas em vez De melhorar Piorava Quando ouviu Falar de Jesus Chegou-se Para trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu Tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente Cessou a hemorragia E ela sentiu Em seu corpo Que estava livre Do sofrimento No mesmo instante Jesus percebeu Que dele havia saído O poder Virou-se para a multidão E perguntou Quem tocou Em meu manto Responderam Os seus discípulos Veis a multidão Aglomerada Ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou Em mim Mas Jesus Continuou Olhando Ao seu redor Para ver Quem tinha Feito aquilo Então a mulher Sabendo o que Tinha acontecido Aproximou-se Prostrou-se A seus pés E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha A sua fé Te curou Vá em paz E fique livre Do seu sofrimento Essa parábola Ela também está falando aqui Sobre superar obstáculos Aquela mulher Teve que superar A multidão Teve que superar As suas limitações E ainda teve que Superar A exposição pública Irmãos Não desanime Vença as suas limitações Em Deus Não tema Porque os seus problemas Devem ser entregues Nas mãos de Jesus Persevere Aguarde o tempo certo E ele agirá Segundo a sua soberana vontade Vamos orar? Senhor Nós te damos graças Oh Pai Pela tua palavra Que ela possa Frutificar em nossos corações Se há alguém desanimado Que o Senhor Dê forças Para que essa pessoa Vença o desânimo E eu peço Oh Pai Opera o milagre Na vida dessa pessoa Abençoa cada uma Das nossas famílias Segundo a tua santa E soberana vontade Assim eu oro Em nome de Jesus Amém E se você gostaria De enviar sua dúvida Ou comentário Sobre nossa lição Você pode fazer isso Através do nosso e-mail Ou das nossas redes sociais Não se esqueça De inscrever-se em nosso canal Ativar as notificações E compartilhar os nossos vídeos Você também pode nos seguir Nas nossas redes sociais EBD Igreja de Irajá E Missões Igreja de Irajá Muito obrigado Por você que nos acompanha Na Escola Bíblica Da Primeira Igreja Batista de Irajá E lembre-se Leia Estude Entenda a Bíblia Viva a compaixão Galatas capítulo 2 Verso 20 Irmãos Esse é o tema da campanha De Missões Mundiais 2022 Viva a compaixão A compaixão É o desejo De aliviarmos O sofrimento de alguém Uma ação gentil Na direção do próximo Jesus é um grande exemplo De compaixão a nós Nas Escrituras nós vemos Que Jesus olhava as multidões E o texto vai nos dizer Que ele tinha compaixão Daquelas pessoas Então essa deve ser Uma característica De nós cristãos Vivermos Servindo aos outros Demonstrando compaixão Seja você alguém Que demonstra compaixão Indo Aqueles que estão carentes Mobilizando missões Orando pelo trabalho Missionário E também Ofertando Viva a compaixão Que Deus nos abençoe Viva a compaixão Viva a compaixão Legenda Adriana Zanotto